Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou gravar penteados make para me arrumar para a igreja. Um vídeo se arrume comigo, então bora comigo. Vou começar com o penteado, já vou pegar aqui e vou enrolando. Ele é muito fácil de fazer. Você vai enrolando, enrolando. Eu já usei com a trancinha, também desse jeito e fica desse jeito. Agora a gente vai para a nossa maquiagem. Deixa eu limpar aqui minha pele. Peguei esse lencinho aqui, ó, de bebê. De bebê? É, de bebê, Belinha? É, de bebê, bebê. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Eu vou usar esse, vou esperar secar um pouco. E vou usar esse aqui, ó, língua de gato, esse pincel, que é próprio para passar hidratante. Então, esse pincel. E vou usar esse creme aqui, ó, da Nivea. É ótimo, maravilhoso. E eu recomendo ele. Vou passar a Bruma, fixadora, da Miss Lari. Bruma. O Prime, da Ruby Rose. Vou usar a base da Nina. A esponjinha. Gente, eu tô um pouquinho, quase perto da hora. Eu tenho que cuidar logo aqui. Pessoal, eu vou usar esse batom da Vult. Vou usar essa máscara da Ruby Rose. Gente, eu vou usar esse batom aqui, da Dallus. Olha, rosinha. Não vou passar todos, eu só vou passar assim um pouquinho para dar uma cor... Rosinha. Da Ruby Rose, de contorno. Vamos ver se... Agora eu vou usar esse branche da Kisneok. Ele é de melão. A imagem, porque já tá de tarde... Pessoal, a minha maquiagem ficou assim, desse jeito. Bem natural, né? É para ir para a igreja ainda. Vou usar esse fixador. E também, gente, esqueci de usar o iluminador. Vou usar esse iluminador da Ruby Rose. Vou usar esse branquinho aqui, ó. Então, a maquiagem ficou desse jeito, ó. Bem naturalzinha. Ó, o penteado ficou assim, desse jeito. Bem rápido, ó. Gente, é uma coisa bem rápida, prática. Para você fazer em casa. Sair arrumada, bem linda. Então, ficou assim, ó. Agora eu vou... Pegar o look. Já separei ali a roupa. Que eu vou mostrar para vocês a roupa. Vou mostrar para vocês. Então, venha comigo. Então, isso aqui é um vestido. Aí eu coloquei como casaco. Olha. Vou colocar essa blusa aqui, bem bonita, ó. Ela é branca. E segura aqui, ó. Para mim. Para a tia. Aí eu coloquei... É muito lindo o detalhe dela. Olha. Muito bonita. Olha. Deixa eu tirar para vocês, para vocês verem o detalhe. Olha. Muito bonita. Olha. Aí ficou assim, ó. Para vocês verem melhor. Então. Olha. Quasei. Eu amei. Se gostou, deixa o seu like. Seu comentário. Se inscreva. Para você ficar por dentro de todos os vídeos. Me segue lá nas minhas redes sociais. E se inscreva nesse canal, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. E aí E aí E aí E aí